Estamos aqui na CON2, que é uma empresa que desenvolve lojas virtuais e o Thiago, que é a pessoa responsável da empresa, vai falar tudo o que essa empresa oferece para o mercado. Vamos acompanhar? Olá, meu nome é Thiago Tartari, sou CEO da CON2, empresa responsável pelo desenvolvimento de loja virtual. Hoje a gente tem vários segmentos do mercado, uma loja virtual totalmente customizada, 100% personalizada para o seu negócio. A loja virtual da CON2 atende qualquer segmento do mercado. Nós temos já clientes desde farmacêuticas até grandes empresas de ar-condicionado que já vendem com a plataforma CON2. Então não importa o segmento da sua empresa, a plataforma CON2 é apta para atender sempre com a melhor solução para o seu negócio. A plataforma da CON2 possui mais de 250 módulos. Os módulos que a gente quer dar destaque para vocês é que o seu layout é 100% personalizado. Vai o diretor de arte conversar com vocês e o layout vai sair realmente a cara da sua empresa. Outro módulo que a gente gosta muito de destacar é a recuperação de carrinho abandonado, recuperação de boleto e regionalização por campanhas. A gente consegue criar campanhas segmentadas em diversas regiões do Brasil. Você que queira conhecer mais sobre a CON2, não deixe de acessar o nosso site www.com2.com.br ou então pelo telefone 11-3459-3992.